Meu nome é Luca Kual. Eu sou professor adjunto de estudos africanos aqui no Africa Central. Anteriormente, eu era o diretor de assuntos acadêmicos do Africa Central. Eu sei que após o almoço, é um pouco essa sessão, a última sessão da primeira semana. E vamos ligar os pontos. Primeira semana, a intenção da primeira semana era para estimular a interação entre vocês e criar uma plataforma de confiança. Mas a semana em si, a intenção da semana em si era avançar o entendimento, como poderíamos analisar o contexto e compreender melhor o panorama de segurança da África. Acredito que, ao longo da semana, estamos a sofrer um pouco de cegueira. E, por exemplo, a cegueira do mar, até que entendêssemos os fenômenos do mar. Mas agora já analisamos as megatendências e, para apreciar e entender as megatendências, muitos de vocês agora têm um melhor entendimento dessas ameaças e megatendências. E fomos além disso, analisamos a questão de extremismo violento e de que conflitos violentos e quais são os impulsionadores, até que ponto podemos responder a esses conflitos violentos. E isso como um fenômeno, um fenômeno que nós todos enfrentamos. E é bom nos preparar para evitar o extremismo violento, para atender ao problema. O crime transnacional organizado é bom manter os nossos olhos abertos e ter um bom entendimento desse problema, dos fenômenos, das ameaças de segurança cibernética, embora podemos achar que não estamos afetados, mas sim representa um grande desafio, uma grande ameaça, seja onde estivermos. E segurança marítima. Mas continua esse problema de cegueira. É por isso que a obsessão foi tão poderosa, especialmente a falarmos sobre a juventude e como proporcionamos segurança. A questão das mulheres, questão de gênero, são questões transversais que vinculam-se. Isso é o que é uma plataforma de confiança. Isso é o que estimula o nosso debate, essa plataforma de confiança. Agora vamos falar sobre o Estado de Direito e a governança do setor de segurança. Quando se fala sobre o Estado de Direito, muitas vezes para os militares, o setor de segurança é um conceito tabu. Estão a vir com esse conceito para nos limitar. Vocês estão querendo nos constrangir. Bem, com essa conversa de direitos humanos, Estado de Direito. Agora, sessão da manhã, estava a falar sobre o contexto maior de governança, a questão de democracia. Agora queremos focar-nos na questão de Estado de Direito, que está no cerne da questão de governança. Quando se fala da questão de governação, no abstrato, o Estado de Direito é chave quando consideramos as instituições e a liderança. O Estado de Direito tem a ver com o contrato social. E eu sei que a minha colega Kelly vai falar mais sobre isso, sobre os cidadãos decidiram ceder uma parte do seu poder para se protegerem. E cederam o poder, seu poder democrático ao Estado, para que o Estado, em seu nome, utilizasse o poder de maneira responsável. E, às vezes, o Estado falha nesse sentido. E verificamos, em África, que o desenvolvimento centrado no Estado tem falhado no sentido, no contexto de direitos humanos. E não conseguiram servir esses propósitos de segurança e governança. Não podemos ter, aliás, desenvolvimento sem segurança. E segurança sem desenvolvimento também não é possível. Não podemos ter nenhum nem outro sem direitos humanos. É nisso que vamos concentrar na sessão de hoje. Esperamos que possamos comunicar essas ideias para vocês hoje. Agora, deixa eu passar para vocês. Hoje, vamos ter dois distintos panelistas experientes que vão nos ajudar a considerar essas questões. Nós temos a doutora Catherine Kelly, que já apresentamos, mas vamos falar mais do lado humano. Ela é diretora acadêmica interena e professora associada de justiça, e que presta liderança para esse programa acadêmico. Isso muito valorizamos. É amiga e um que valorizamos muito aqui no Africa Center. Você já, eu acho que já foi apresentada, eu estava afetado pela Covid, não estive aqui, mas eu sei que você foi apresentado. Mas agora temos virtualmente o Brigadeiro-General Dan Kuali. Ele serve na Força de Defesa do Malawi como chefe de serviços jurídicos e juiz advogado geral. Ele é um extraordinário professor de Direito Internacional e Relações Internacionais na Universidade de Pretória e professor visitante na Universidade de Lund, Suécia, onde também obteve o seu mestrado e doutoramento em Direito Internacional. Ele foi investigador também na Faculdade Kennedy em Harvard e serviu como conselheiro jurídico na Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo. Ele é atualmente investigador acadêmico no Colégio de Guerra do Exército dos Estados Unidos, na Pensilvânia, ele é o atual presidente do Comitê Nacional de Direito Internacional Humanitário do Molaui e foi autor de O uso da Força para a Proteção de Direitos Humanos em África. São dois distintos palestrantes que vão nos ajudar a entender esse fenômeno do Estado de Direito do Estado de Direito e a governação no setor de segurança. O que queremos aprender? O que queremos realizar? É debater o processo e o princípio do Estado de Direito no contexto de governação do setor de segurança e considerar as diversas formas em que o Estado de Direito impulsiona essas megatendências e os desafios na área de segurança e, por último, examinar os benefícios estratégicos e os desafios práticos que os líderes de segurança enfrentam no contexto do Estado de Direito no setor de segurança e também criar a confiança na sociedade. Passo a palavra para a minha colega, mas primeiro apresentar três perguntas. A primeira pergunta é o que é o Estado de Direito? Precisamos entender esse conceito antes de começarmos, antes de mais nada. quais são os aspectos, as características específicas do Estado de Direito que tornam esse crucial para a eficácia do setor de segurança. Depois, é porque a doutora Kelly fez muito trabalho nessa área. Quero que ela fale sobre o Estado de Direito como algo que está no cerne de muitos dos problemas dos países africanos e, se ela puder dar alguns exemplos de como o Estado de Direito molda os impulsionadores do setor de segurança. E, por último, como que o Estado de Direito influencia os canais pelos quais os fatores de risco afetam a segurança. E espero que ela possa nos dar alguns exemplos. Por favor, vamos dar as boas-vindas para a doutora Kelly. Muito obrigada, doutora Luca. Olá, doutora Dan, que está conosco online. Estou aqui para lançar esse painel sobre o que é o Estado de Direito, quais são as características centrais e quais são os melhores em termos de eficiência. Então, para resumir, o Estado de Direito é um princípio e um processo. Em termos de princípio, a ideia é que todas as pessoas estão tratadas iguais embaixo da lei, independente de quem são. Então, existe um contraste com o Estado pela lei, que os líderes usam para dirigir, aplicar a lei sobre quem dirige, mas não aplica a eles mesmos. Se trata não só, se trata de fazer a qualidade, todo mundo sobe a lei, uma coisa muito tangível. Então, é um processo político que continua, que envolve o Estado, mas também os cidadãos. E depende dos oficiais do Estado para estabelecer a reciprocidade e a confiança com os cidadãos que servem. Pode ser apoiar em padrões locais, nas nacionais e internacionais, mas, em outras palavras, para se assegurar de todos debaixo da lei, não só em princípio, mas também na prática, é uma parte central para manter esse contrato com os cidadãos. Então, para expandir um pouco nessas ideias, o Estado de lei tem uns componentes centrais, que faz com que, porque, às vezes, as pessoas não se entendem, porque tem muitos aspeitos. Então, os países com um Estado de diretor forte têm leis e políticas que são claras, bem conhecidas de todos e internamente consistentes. Então, às vezes, se fala de certeza legal, ou seja, pode antecipar quais são as consequências de um comportamento dado. Então, existe transparência de o que é a lei, como se aplica, o conteúdo da lei também é importante. Os países com um Estado de diretor forte têm constituições e legislações que oferecem uma proteção qualitativa, egalitária, para todos os cidadãos. Então, a proporcionalidade, ou seja, o grau de punição é equilibrado com a medida da ofensa. A proporcionalidade tem a ver com o conteúdo da lei. Alguns países africanos ratificaram convenções internacionais que incluem esses princípios, mas também temos que falar dos compromissos africanos. Muitos países na sala aqui assinaram a Carta Europeia de direitos humanos e os princípios como igualdade, liberdade. Outro aspecto do desfile de direitos que importa muito é que o acesso dos cidadãos a opções estadais e não estadais para ter acesso à justiça. Isso faz parte do Estado de direitos também. Idealmente, cada cidadão tem uma variedade de opções que eles podem escolher de usar ou não usar se enfrentam qualquer tipo de problema. Eles têm conhecimento, um bom conhecimento das vantagens e desvantagens de cada opção. Finalmente, só quero falar um pouquinho sobre a medida em que as instituições funcionam independentemente. Então, os países com sistemas fortes de Estado de Direito têm pesos e contrapesos entre o judiciário e o legislativo. E muitas vezes, a parte executiva do governo na África é muito poderosa. Então, dá para supervisar até onde aplicam o poder. E, novamente, vou falar de novo, a agenda da AU, da União Africana, fala disso, que chama uma África onde as pessoas têm direito a um acesso a cortes independentes e um judiciário independente sem medo nem favores. O direito de lei diz que todo mundo é sujeito às leis e tem mecanismos para assegurar que a lei está aplicada. Vários líderes em vários ramos do governo e também tem supervisão de outros cidadãos que não são parte do governo. Isso requer algum grau de liberdade fundamental para assegurar que todos os cidadãos trabalham dentro e debaixo da lei, de uma maneira egalitária. Então, por que o Estado de Direito, estou definindo, por que importa a eficiência do setor de segurança? Porque, como o Estado de Direito é vital para a paz e segurança, é o setor de segurança que fornece essa segurança. Se os cidadãos não confiam, podem não confiar nas forças de segurança por muitas, várias razões, por corrupção, frustração com a resposta devagar do sistema judiciário. E as forças de segurança podem fazer o seu trabalho melhor quando os cidadãos confiam nele. Então, a confiança do setor de segurança pode depender de construir uma relação com os cidadãos para fornecer segurança humana. É por isso que estamos aqui juntos para estrategizar sobre isso e ajudar os cidadãos a usar seus direitos, a expressar suas opiniões, mesmo se dissentem do governo. E esses são deveres que não são fáceis de aplicar, mas têm benefícios, têm vantagens enormes de ter um Estado de Direito forte internamente e exterior. Então, geralmente, umas forças de segurança mais transparentes que podem alcançar, que podem criar mais confiança por parte da população. O Estado de Direito e a segurança, muitas vezes, estão em conflito. O tipo de segurança que preocupa os líderes é a segurança do regime em si. Então, se tratava de estruturar a segurança para evitar os golpes, manter os desafios à autoridade de baixo controle. E isso que pode levar a uma falta de confiança nos cidadãos, ou dentro do governo, ou nos sistemas judiciários. Em todo caso, mais recentemente, as agendas africanas têm se diversificado, e na União Africana e no nível mais regional, têm cada vez mais a ênfase em estabelecer relações com a população baseada na responsabilidade, na transparência, das quais estamos falando no seminário. Então, por isso, o Estado de Direito é muito importante para a segurança, em muitas maneiras. Primeiro, porque molda os impulsionadores das ameaças maiores também influenciam os canais pelos quais os fatores de risco para a segurança podem agir. Então, vou passar cinco minutos a falar em alguns problemas do Estado de Direito e Segurança. Extremismo violento, os abusos de direitos humanos, percepção de tratamento injusto por oficiais do governo. São chaves, são determinantes para... Explicam por que muitos cidadãos se juntam aos grupos terroristas. Então, tem um estudo famoso que acho que está no... que estudamos na sala 2017, que compara a história de vida das pessoas que tinham se juntado em organizações violentas, terroristas, da história de pessoas que não se tinham juntado aos seus grupos, que tinham tido a escolha, mas tinham decidido de não se associar com esses grupos. E, comparando esses dois grupos, o ponto decisivo para... 71% dessas pessoas, no estudo, que se associaram com grupos extremistas, disseram que o ponto decisivo foram as forças de segurança do governo, o abuso recebido por algum parente ou um amigo, o abuso de direitos humanos. O estudo do NUSAEL mostrou que o que empurrava os jovens foi viver abusos pelo Estado, pelos oficiais do Estado em geral. Então, a percepção que eles aceitam, que os oficiais do Estado podem agir com impunidade, desenvolveu o risco de animar as pessoas, os cidadãos a se juntar a esses grupos terroristas e também profilar como certos grupos étnicos como suspeitos. Seguramente, não tenho tempo de falar de conflitos armados, então, só vou falar para os crimes organizados transnacionais, mas acho que podemos falar coisas sobre os impulsos adicionadores de direitos que têm um impacto sobre o conflito, a violência, mas para falar um pouco das dinâmicas do crime internacional, como falamos na terça-feira, o crime transnacional na África tem atores vários, as entidades estrangeiras, as redes criminosas, os grupos tipo mafioso, mas também oficiais de alto nível nos Estados africanos, cujo trabalho poderia facilitar o trabalho das redes criminosas. Então, são os aspectos essenciais do crime transnacional em África e como os governos podem felicitá-lo, como o Sr. Dr. Martin mostrou o índice de crime internacional. Isso é aplicável para o mundo inteiro, não só na África, mas temos recentes exemplos em alguns países africanos. Um caso, foram diplomatas e oficiais em um país onde estavam implicados em tráfico de droga internacional. Em outro caso, foram os líderes do governo que ajudavam as redes de tráfico. Por que isso é importante para essa lei? porque o crime organizado é mais fácil de perpetuar quando tem menos supervisão. Então, quando a lei não é aplicada de maneira uniforme, quando não tem transparência e responsabilidade, os oficiais do governo que ajudam as redes criminosas têm menos que temer. retribuição que temer para evitar de colocar a luz nas grandes cabeças do governo. Então, desculpe, muito rápido. A segunda maneira em que o acesso do direito é muito importante para o setor de segurança é que as pessoas mega moldam a maneira em que as tendências afetam o futuro da segurança na África. Por exemplo, se olhamos a urbanização e o crescimento demográfico. Então, como já falamos no curso, na próxima década, como 10% do crescimento da África vai ter lugar em cidades. Isso vai levar a umas instalações informais em muitas regiões africanas. Então, junto com isso, tem um número cada vez maior de pessoas morando em condições econômicas precárias que podem ser mais vulneráveis a um tratamento abusivo pelas forças armadas, mas com o Estado de Direito e a polícia podem constrangir as pessoas que moram na favela. Então, a legibilidade da distribuição do Estado, quando as pessoas são mais dispostas a respeitar a lei do Estado, depende de como o pessoal de segurança se relaciona com as pessoas que moram nesses níveis de renda mais baixa. Vou falar mais uma. E o futuro da segurança africana também vai ser influenciada pelo crescimento demográfico, pela explosão juvenil. não são muito representados na economia nem na política, mas têm um papel chave em levantar movimentos de dissensão, em desafiar pacificamente os presidentes que querem passar dos seus mandatos. movimentos se focam em ideias de justiça, como mediar conflitos na comunidade, promover várias formas de engajamento cívico. E ouvi um pouco disso. Yanarmá, no Senegal, já luta, no Congo, mostraram vários exemplos muito notáveis que chegam nas notícias até aqui nos Estados Unidos. Esses movimentos pacíficos não são a única maneira de engajamento, um exemplo de engajamento juvenil, na juventude, para impedir os conflitos nas suas comunidades. Também vi isso em algum meu trabalho, eu trabalhava para associação de advogados dos Estados Unidos. E eu vi pessoalmente, por isso, que os jovens trabalhavam na mediação do Mali, em disputas entre os jovens no norte. Os jovens trabalham que tinham papéis essenciais como assistentes legais, empresas como o Congo, Mali, Mauritânia, e os jovens têm papéis de muitos aspectos aqui, que contribuem ao Estado de Direito. Então, os jovens são um elemento chave em prevenir o abuso de direitos humanos. Tenho tempo de falar de alguns outros exemplos? São mais uns minutos para falar de mais exemplos. Muito bom exemplo do continente sobre como alguém pode infundir o Estado de Direito para responder a esses desafios. Um, que a gente notou, que foi só responder, se juntasse as comissões permanentes. As comissões juntas, permanentes, que se juntam bilateralmente entre dois países, incluem o ministro de segurança e ministro de justiça, de segurança e de justiça. Tratam de, junto, eles a propor soluções como conjuntas. Há comitês de coordenação contra o crime organizado para melhorar o respeito para os direitos humanos. em Níger, a Corte Suprema do Níger iniciou esse trabalho e os encarregados da justiça no país viram que tem mais comunicação entre os militares que estão ali lutando, capturando os suspeitosos e trazem luz pela gendarmeria e as entidades de aplicação da lei trazem luz pelos procuradores para que siga a cadena de tratamento e aplicação da lei para segurar que os direitos humanos não são infringidos ao longo do tratamento. Mas, se essa cadena não funciona, então, o processo também não funciona. acho que no domínio na área marítima temos o centro de organização marítimo para a organização global, como a justiça importa muito em relação com a segurança e talvez mais um. O mais, vou falar do nível da comunidade, tem muitos esforços notáveis ao nível da comunidade, o empoderamento legal, os modelos que a gente está vendo em todo continente, Serra León, Congo, República Centro-Africana, para entregar as pessoas no nível local para espalhar a mensagem para a resolução de conflitos dentro da comunidade e mesmo para pessoas que não conhecem bem o sistema judiciário e conectá-los com que solução de justiça querem usar para um problema que podem ter e os acompanhar ao longo do processo. Isso os familiariza com uma instituição e ajuda potencialmente juntar a construir essa confiança necessária. muitos outros exemplos de diálogo e de cortes binárias. Muito obrigado, doutora Kelly. Eu sei que da apresentação dela, que a ideia realmente de dá-los uma ideia global do Estado de Direito como conceito era essencial. Então, muito obrigado. Então, mesmo juntar esse Estado de Direito com as megatendências e os estimuladores de conflito no conflito, no continente, o que vamos fazer agora é passar a falar do nível prático com o doutor Kuali. Então, doutor Kuali, com base no que mencionou a doutora Kelly no contexto, eu quero falar de alguns exemplos. A gente gostaria que o senhor nos dê um exemplo do seu trabalho em Malawi que poderia nos mostrar os avanços estratégicos que podem vir com o Estado de Direito quando se traz para responder aos desafios do setor de segurança. Como se pode fazer uma diferença baseada na sua experiência? E você também poderia falar sobre a maneira em que o Malawi ainda está trabalhando para melhorar o Estado de Direito, que ainda é um trabalho, está em progresso, é um trabalho contínuo que o Malawi está fazendo para trazer o Estado de Direito no setor da segurança. E a segunda coisa do professor Kowali seria outro exemplo para os participantes aqui, exemplos concretos que poderiam ajudá-los no seu trabalho. E como pode explicar a substituição de supervisão nacionais como o Parlamento e as comissões para os direitos humanos permitem ter um sistema de pesos e contrapesos? Hoje de manhã a gente falou da democracia, democracia de pesos e contrapesos. E, então, e, finalmente, se pode usar o caso de Malawi, que foi mencionado hoje de manhã, usando o caso de Malawi, se pode descrever os esforços dos oficiais da segurança do Estado de melhorar a transparência e a responsabilidade. Acho que esses são os pilares do Estado de direito, para trazer do nível nacional ao nível local. Então, doutor Kowali, você tem 15, 20 minutos. Bem-vindo. só para acompanhar a minha colega, doutora Kowali, mas antes, então, quero dar as boas-vindas aos colegas, distintos colegas, e também parabenizá-los por serem escolhidos, todos vocês, por serem escolhidos como futuros líderes dos nossos países, e por terem oportunidade de fazerem parte desse curso tão prestigioso. Vamos, então, já me arruinar de fundo nessas perguntas que o moderador nos apresentou. Queria, assim, ir um pouco além da apresentação da doutora Kowali, por que o setor de segurança deveria prestar atenção no Estado de Direito? Vamos, primeiro, abordar a pergunta por que que nós, no setor de segurança, deveríamos manter o Estado de Direito? Como a Kate mencionou, o Estado de Direito quer dizer que todos os cidadãos deveriam ser sujeitos à lei do país. A lei suprema do país é a Constituição, e todas as leis conforme a Constituição deveriam ser observadas por cada cidadão do Estado sendo cidadão ou não, todas as pessoas que estão no país. E o Estado de Direito também quer dizer que os três poderes do Estado deveriam ser sujeitos à responsabilização da parte do público. Temos os três poderes, o Executivo que implementa a política, as leis, o Parlamento que formula as leis e o Judiciário que as implementa. Isso define os princípios da separação dos poderes e a essência desse princípio que esses três ramos deveriam verificar um ao outro para segurar que estejamos a apoiar o Estado de Direito, que aplica-se a todos, tanto a funcionários públicos como os políticos e os cidadãos. No caso dos oficiais eleitos, responsabilização quer dizer que eles precisam prestar contas pelas suas ações, ações ante aqueles que os elegeram pelos seus cargos, se fizerem, se eles estão sendo, se a responsabilidade fazer algo e eles não o façam, eles vão ter que explicar porquê. Eles têm um contrato social que o moderador explicou para os oficiais indicados politicamente, o Estado de Direito quer dizer que eles são responsabilizados pelo público e dizem se você é pago pelo governo, se utiliza os fundos do Estado, você é responsabilizado por isso, por esse motivo. Quem paga o músico determina o que é cantado, não é? E temos que não focar só nos aspectos negativos dos oficiais eleitos, mas sim é uma maneira pela qual exercem sua autoridade em boa fé e dentro dos limites da lei. Deixe-me frisar a importância, a evolução do setor de segurança. Vocês talvez concordem que desde a implosão do Império Soviético em 1992, tem havido uma transformação para um conceito mais amplo de segurança. Esse final da Guerra Fria trouxe novos atores para o panorama. Agora temos atores mais não tradicionais. Os tribunais fazem agora parte do setor de segurança e a sociedade civil também. Quando falamos em governação, precisamos levar isso em mente. Quando se fala de segurança, estamos a falar tanto dos atores tradicionais como os não tradicionais. Verifica-se que a maioria das instituições de segurança continua a operar sigilosamente. Isso apresenta um desafio além do fato óbvio que está a competir por poucos recursos, mas também há uma duplicidade de esforços. se os militares fazem algo e outro do governo não sabe, pode criar problemas. Isso é uma questão em que vamos concentrar. O motivo pelo qual isso é um desafio é que a política está no cerne dessas operações por parte dos atores de segurança. A política deveria governar essas ações, mas em muitos casos nem temos diretrizes nacionais de segurança. A diretriz, não a política, mas deveria ser o que determina as ações, mas muitas vezes é a política e não as diretrizes. Muitas vezes são os partidos envolvidos na segurança. Isso apresenta um risco para os países. Sustentando o Estado de Direito, quer dizer, a responsabilização do setor de segurança e o princípio de que ninguém é acima da lei. Nos países democráticos do continente têm diretrizes que sustentam o Estado de Direito que dita que ninguém, nenhuma instituição está acima da lei. Também pediram que eu falasse sobre a questão de responsabilização do setor de segurança. Como já sabem, a responsabilização pública é um dos princípios-chave do Estado de Direito. A responsabilização pública do setor de segurança vai ao cerne dos órgãos de segurança. A supervisão existe ao nível executivo, porque é o executivo que é dirigido pelo presidente, que também é o comandante das entidades de segurança. Existe supervisão a esse nível, mas também o orçamento é iniciado apresentado pelo executivo, embora tenha que ser aprovado pelo legislativo, os oficiais militares, mesmo o diretor da polícia seria indicado pelo presidente. De novo, essa seria uma função de supervisão. No Malawi, por exemplo, verifica-se que o presidente, que geralmente é também o ministro da defesa, é o diretor do conselho de defesa. O conselho de defesa é um órgão de supervisão que supervisiona as operações das forças de defesa. Todas as promoções têm de ser aprovadas pelo conselho de defesa. As operações deveriam ser fiscalizadas pelo conselho de defesa, porque os integrantes do conselho são responsáveis aos órgãos que servem à legislatura. Vê-se aí os pesos e contrapesos. O que eu estou tentando afrizar é que a força de defesa de Malawi é responsável ao conselho de defesa. E o conselho de defesa mesmo é também responsável às comissões parlamentares. E se ambos, as comissões parlamentares e o conselho de defesa errarem, os tribunais podem questionar a legalidade de um ato errôneo por parte deles. E entra em função da questão dos pesos e contrapesos. E a parte disso, temos o executivo e o legislativo. Esses desempenham um papel chave de supervisão. A segunda camada é a fiscalização extra-parlamentar por parte de órgãos públicos. Vejamos que no Malawi há o antico anticorrupção, o gabinete do ombudsman e a comissão de direitos humanos. Esses órgãos têm certas autoridades. O anticorrupção vê a questão de suborno, o ombudsman vê a questão de má administração, a maneira em que as decisões são feitas. Se vão contra a lei, o ombudsman é que cuida desses abusos. Ele questionaria, por exemplo, a polícia, as forças de defesa ou outros serviços. Além disso, se a questão se relaciona à violação de direitos humanos, é a comissão de direitos humanos que tem autoridade perante à Constituição para ver esse aspecto. Essa seria a segunda camada de supervisão, ainda a outra camada pela qual as agências de segurança também proporcionam uma fiscalização operacional. Muitos concordam comigo que temos sim o Inspetor Geral da Força de Defesa do Malauê Zambia eu acho que tem a mesma função o Inspetor Geral ou uma Auditoria Geral. A Auditoria Geral é responsável pela Auditoria das Finanças, contudo, os papéis e as funções da Auditoria Geral da Força de Defesa vão além disso. Eles veem a questão da conduta da instituição, a disciplina da instituição. Essa já é mais uma camada de fiscalização operacional, uma quarta camada pela qual temos a sociedade civil. Por que a sociedade civil? Porque são estes os representantes, os indivíduos, os cidadãos, eles não exercem nenhuma... Eles não são assim sustentados pela lei como mecanismo de fiscalização, mas já que são representantes do povo e o poder numa democracia está nas mãos do povo, estes podem exercer um certo nível de poder, podem observar se não há alguma violação de direitos humanos, desempenham um papel tão importante no contexto da manutenção do Estado de Direito. E a responsabilização pública é importante para a democracia, que é governo pelo povo e para o povo. Isso que a democracia... Já expliquei o raciocínio, porque o setor de segurança deveria ser responsabilizado pelo povo. uma conclusão chave é se a fiscalização melhora o cumprimento ante a lei. Eu estou a tentar destacar os quatro níveis de fiscalização constitucional, interno, público, sociedade civil, todas as camadas supervisão. Se tiver todos esses níveis de fiscalização e supervisão, temos profissionalismo, transparência, eficiência e a confiança por parte do povo. O meu bom amigo, a minha doutora Kelly, a minha boa amiga, destacou esse ponto. Eu não preciso falar mais, mas o que é um ponto de observação chave é que as forças armadas têm autoridade para defender a Constituição, quer dizer que eles têm uma responsabilidade adicional de responsabilidade pública. Uma vez que o público perde confiança nas forças armadas, podemos correr o perigo de caos civil. Quais são os desafios à governação de segurança? Vou falar sobre Malawi, mas também vou fazer referências a países como os Estados Unidos, é claro, Zâmbia, África do Sul, Ghana, o Quênia. Policiando protestos é um dos problemas de governação que os países enfrentam. A Constituição tem as leis de direitos individuais em suas Constituições. A maioria dos integrantes da polícia não são bem capacitados, eles respondem aos protestos, às manifestações com alguma agressão, em vez de empregar um nível de profissionalismo, de utilizar equipamento e uma capacitação mais aguda. Uma democracia, sabe-se que as pessoas, os cidadãos podem protestar. É por isso que estamos aqui nesse curso, para entender que o Estado de Direito implica que não somos acima da lei. As pessoas podem protestar, podem se manifestar, mas podemos responder para não permitir agitação social violenta, ao mesmo tempo respeitando a liberdade das pessoas, dos cidadãos a se manifestarem. Agora, o profissionalismo nesse contexto funciona de ambas as formas, dentro das forças armadas, nas forças policiais e também de fora a influência política, por exemplo, em que os indivíduos, os políticos, solicitam os indivíduos, os soldados individuais a tentar influenciá-los para que apoiem um político ou outro. Além disso, os políticos que estão no poder tentam recrutar os seus familiares para assim exercer influência. Isso é influência política que afeta o profissionalismo. O profissionalismo começa no momento em que estiver a recrutar um soldado ou um oficial. Se ele ou ela souber que estão a ser recrutado não por causa do mérito, mas por causa de um vínculo político, essa mentalidade permanecerá com aquele indivíduo até o ponto de aposentadoria. Precisamos profissionalizar o sistema, evitar a influência política. Como se faz isso? precisamos ter um código de conduta que proporciona integridade, que os integrantes dos órgãos de segurança que sejam apolíticos. Apolítico não quer dizer que não se tome um lado ou outro. Eu escrevi um blog umas semanas atrás enquanto estava a falar como combater golpes no continente. E o meu último comentário era nós, como forças armadas, não podemos nos inclinar para a esquerda ou para a direita, mas sim de prontidão. Isso é que é ser um profissional. Agora, falta serviços de correção. A tendência é os serviços de presídio. Às vezes, nós ignoramos isso. A lógica é se você tiver uma polícia, um serviço de polícia que prende um criminoso, esse vai para o tribunal, são acusados, são enviados à prisão e, após servirem 14 anos, digamos, eles saem da prisão e vão cometer outro crime. Está funcionando bem o sistema? Não, porque os nossos presídios estão a preparar criminosos, não a reformá-los, porque então os serviços de presídios estão a trabalhar em silêncio, sigilosamente. Precisa ver essas questões do ponto de vista abrangente. Tudo bem, vocês são oficiais militares ou policiais, mas o nosso papel-chave é o proporcionamento de segurança. Não é só ver segurança de um ponto de vista mais estreito, mas de um ponto de vista amplo, porque o enfoque é segurança humana. Outra politização, especialmente dos serviços nacionais de inteligência, em vez de recrutar os profissionais, estamos a recrutar associados políticos. E o serviço nacional de inteligência pode ter um efeito multiplicador para a segurança. Por exemplo, o exemplo de Moçambique, por exemplo, se tiver um serviço nacional de inteligência em Moçambique, estiver a recrutar associados políticos, se você está se privando de cuidar do impacto de atividades que garantem o crescimento econômico em Moçambique, também não se tem a vantagem de adquirir informação sobre terroristas em Cabo Delgado, porque você tem pessoas que não têm a mínima ideia sobre segurança. Os serviços nacionais de inteligência têm que se profissionalizar e garantir a segurança do país. Depois, há outra pergunta sobre a ordem constitucional. A maior parte dos nossos órgãos militares têm o mandato de implementar a ordem constitucional. Em 2012, quando o presidente morreu durante o cargo, no cargo, o partido político queria que o irmão dele assumisse o poder, como se tivesse a herdar o cargo. Aquele partido político estava em conflito com o vice-presidente na época e não queria que ela assumisse o cargo. Então, o partido político do presidente falecido solicitou às forças armadas, olha, o irmão tem que assumir o poder e por que? Perguntaram por que? Qual é a base? Como você justifica isso constitucionalmente? Vamos à provisão, à diretriz, da Constituição que diz que é o vice-presidente que, nesse caso, assumiu o poder. Então, tínhamos que seguir a ordem constitucional. Não, ao nosso ver, o poder tem que ser transmitido para o vice-presidente quando o presidente é falecido. aqueles que fizeram essa decisão, que tomaram essa decisão, tomaram a decisão certa. O profissionalismo não vem do céu, surgem dessas discussões, desses debates nossos. Deixa eu só explicar o que a gente quer dizer com uma ordem, manter a ordem constitucional. É desempenhar nossas funções sem infringir os direitos individuais, nem frustrar a vontade da população. Deixa eu dar um exemplo da Malawi em 2020, quando as cortes tinham anulado as eleições com base que tinha tido uma irregularidade. Então, a corte pediu novas eleições em Malawi, e nós, como militares, insistimos em controlar as eleições para assegurar que a vontade das pessoas, da população seja ouvida, respeitada, e então os militares forneceram a segurança da eleição, e foi o nosso jeito de manter a ordem constitucional, porque essas coisas não chegam em pacotes já preparados, tem que ter mais exemplos para ver como se adapta a cada situação. O outro problema que temos é entender o controle democrático do setor da segurança. meu colega concordaria comigo que em 2020 tivemos um ano muito desafiador em Malawi, quando o presidente foi anunciado pela corte que decidiu que ia tirar um dos comissários da polícia, mas o comissário falou que não tem o mandato de tirar meu cargo dessa maneira. Então, temos um controle democrático do setor da segurança. Não, seu controle não quer dizer que você pode infringir a lei. Tem que entender isso. Em resumo, ordens ilegais não podem ser obedecidas. Então, nós, como oficiais, não podemos obedecer ordens ilegais. Quais são as conclusões essenciais? Número um, o setor da segurança é sujeito à lei e à Constituição. Temos que olhar os outros atores, não só a polícia, os que fazem a política. Tem que construir um quadro institucional que favorece o profissionalismo, a independência do setor da segurança e impedindo um controle político direto dos órgãos de segurança. Então, dessa maneira, não depende só dos políticos, mas também de nós, os militares e a polícia, de construir um quadro institucional que promove profissionalismo. Em Malawi, a gente faz isso, ensinamos a governança do serviço de segurança, faz parte do curso dos oficiais e faz parte do exame de promoção. Quando alguém passa de capitão a major, tem que responder perguntas chaves sobre a governança do setor da segurança e conhecer os princípios de controle democrático. Às vezes, vão ouvir o controle civil dos militares. isso é uma frase mais velha. Hoje em dia, como a gente vê o controle democrático, não é tanto controle civil, mas implica controle democrático. E, por isso, estou usando esse termo de controle democrático do setor da segurança e não o termo de controle civil dos militares. Além disso, em militares, a gente tem civilizado, deixado tudo a nível civil. Um dos nossos desafios é manter o exame de direitos porque os militares e as sociedades civis não interagem. Os militares querem estar aqui, as sociedades civis que estão desse lado, acham que os militares só esperam a guerra. Mas não é o único papel das forças armadas, tem que melhorar essa relação entre os dois, melhorar essas relações entre os cíveis, dos quadros civis dos militares. Então, a parte formal disso, tem que ter um comitê parlamentar sobre a segurança que promove as relações entre os dois e um orçamento que não seja decidido pelos militares, mais pela sociedade civil, essa parte formal. E também tem um respeito informal. Por exemplo, se um time de futebol militar tomando parte nas ligas de futebol da sociedade civil. Teve um caso em Malawi onde um time militar bateu nos cíveis. Então, por que os testes estão tirando toda a vantagem de construir essas relações? Estabelecer um treinamento de segurança teriam que se estender às autoridades civiles, especialmente ao parlamento, para as pessoas que trabalham no Ministério da Defesa e as instituições relacionadas, para que entendam seus papéis de responsabilidade e, mais importantemente, seus límites. Finalmente, esta formação não deve se limitar aos dirigentes os líderes estratégicos, mas também os atores dos níveis operacionais e táticos. Então, meu pedido, queridos colegas, quando eu volto para casa, asseguram-se que tenham treinamentos, alguns de vocês são comandantes de batalhões, você tem que empate em seus conhecimentos às pessoas, aos seus colegas nos níveis operacionais e tácticos, porque são as pessoas que mais necessitam e só podemos ter um efeito se temos esse tipo de treinamento no continente e dentro das nossas unidades. A partir disso, estou feliz de responder essas perguntas. Muito obrigado por tomar o tempo de me ouvir. sim, realmente, professor Kovale se trouxe a essa ideia, essa questão do direito com esse exemplo concreto de Malawi e mandar uma mensagem muito clara para nós e para os líderes presentes aqui. E um dos pontos chaves que eu sublinhei é que o Estado de Direito ajuda o setor de segurança, melhora a relação com os cidadãos, a legitimidade do setor de segurança, melhorando a relação entre a sociedade civil e os militares. Essa falta de confiança vai melhorar o desempenho dos agentes de segurança. Então, o dever dos agentes de segurança é de acolher e trabalhar para esse Estado de Direito. A gente se referiu ao dilema, a gente começou isso no meu grupo de conversa e sei que falaremos mais sobre isso quando falaremos do profissionalismo, o desafio de politização das forças armadas e a militarização dos políticos. E aí é onde colocamos vocês, a gente de segurança numa situação muito difícil. Então, é importante realçar essa parte. uma das coisas que quero destacar também foi a diferença entre o controle civil e o controle democrático. Faz uma diferença enorme, porque um controle civil pode ser autocrático, mas como líderes no setor da segurança tem que se responsabilizar para os cidadãos. E vejo a importância disso no setor das forças armadas para fomentar não somente o Estado de Direito, mas também toda a questão da democracia. de Direito de Direito de Direito de Direito E aí